Isso fala sobre a criatividade do jogador, né, cara? O cara tava lesionado, ele falou, mano, eu tenho uma solução, vou fazer essa técnica samurai aqui que eu aprendi na zantinha. Deu certo. Não, foi muito louco, porque também, porra, dois anos antes, eu tive essa lesão que já tinham me condenado a parar de jogar, né, cara? O mundo inteiro me condenou a parar. Cara, eu tive médicos que falavam, cara, você com sorte vai poder dar uma caminhada no parque, né? Caralho, pouca médica fala isso pra um atleta, assim, foda-se, tá ligado? E muitos médicos, inclusive brasileiros, sem me ver, sem ter informação da minha lesão, da operação e tal, falavam a mesma coisa e já me condenavam, cara. Qual foi o médico que te tratou e resolveu isso aí? Cara, quem foi o Gerard Sayan, que é um francês especialista em coluna. Ele também cuida do Michael Schumacher até hoje. Esse cara é um deus na França. E, assim, eu tive nada, eu tive horas pra decidir onde eu ia operar e tal, e eu decidi operar com ele e foi maravilhoso. Mas a fisioterapia, eu acho que foi o papel mais fundamental, assim, pra mim, cara. A primeira com o Filé, o Nilton Petroni, que foi meu fisioterapeuta, e, cara, a gente ficou um ano e meio todos os dias juntos. Não tinha folga, era tratamento todo santo dia. E, pô, cara, eu não me coloquei na pressão de que eu não ia jogar mais. Eu ia no dia a dia, cara. Eu me entreguei ao Filé, acreditei nele, na fisioterapia e fui. Eu não sabia que eu ia ganhar, cara, vencer aquela batalha. Mas, assim, eu olho pra trás, pra minha vida, e eu poderia, pô, reclamar, que nem muita gente fala, Pô, o Ronaldo, sem as lesões, poderia ter chegado muito mais longe, né, cara? Aí eu olho pra trás e eu falo, cara, pô, poderia, né? Mas o jeito que essas lesões mudaram a minha vida, eu passaria por isso 20 vidas, se fosse o caso. Porque mudou a minha vida, cara, mudou o meu jeito de ser, mudou o meu entendimento de força interior, de amor pelo futebol, de amor no geral, de disciplina. Cara, eu sou muito melhor pessoa depois de ter superado essa batalha do que eu era antes. Podia ser melhor jogador antes, mas, pô, o que que vale? É uma pessoa que evolui ou um jogador que poderia... Eu não vou nunca escolher, preferia ter sido melhor jogador do que melhor pessoa. Pra mim, eu tive um crescimento, assim, na minha vida, absurdo, absurdo. De que foi maravilhoso ter passado por uma situação horrível. Você cresce, né? Cara, eu não sabia que eu tinha aquela força. A gente, quando enfrenta uma dificuldade, a gente imagina ser forte. Mas ninguém sabe, na verdade, se a gente... É ou não, de verdade. É ou não é, ou se a gente vai enfrentar de frente, se vai com escudo, se vai com uma faca. A gente não sabe, mas eu, assim, eu agradeço aos deuses do futebol, porque eu evoluí muito como pessoa e aquilo não tem preço. Maneiro. É, eu falo isso. E aí, eu falo isso. E aí, eu falo isso.